O Brasil vai não fazer levantar, 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 levantar Foi o patrão, mandou avisar E o abuso, o abuso é a pena E vai pé, tá porra do bagulho E o crime vai cair Já de Brasil, tem que ir a torra já Foi a nossa coisa, foi a nossa coisa Deixa eu te dar um papo, deixa eu te dar um toque Voltou o baile do Fira, o melhor da zona é nossa Deixa eu dar um papo